Mas eu acho que é interessante a gente trazer isso também, que seguro não é só para morte, não é isso, Silvia? Exatamente. As pessoas tendem a associar que seguro de vida é só capital de morte. Não é. A gente pode, boa parte do seguro é em vida. É para o nosso cliente que é autônomo, principalmente, né, enfim, que depende 100% ou quase que 100% da força dele de trabalho. E, como o João comentou, e se acontece alguma coisa? A gente, infelizmente, tem que pensar nas possibilidades da vida, né? Então, a gente fala de um cenário de invalidez, que é um cenário que eu digo que é até mais caro do que o cenário de morte, né? Se, infelizmente, a pessoa para de gerar renda e ela passa a consumir até mais. A gente fala de uma diária de afastamento, a gente fala de um cenário de doenças graves. Então, tudo isso pode mexer naquilo que o cliente trouxe de poupança, de acúmula, ou de uma trajetória que, de repente, vai por água abaixo. É por isso que a gente precisa, realmente, utilizar dentro do planejamento uma ferramenta que, uma das, que é extremamente importante, que é o seguro. Não é só pensar em capital de morte, é pensar em vida também. A gente tem que pensar na gente, pensar em proteger a nossa máquina de dinheiro, se assim eu posso dizer. Quando a gente olha e a gente mostra isso, né, Aline, em números, em estudos que a gente monta para os nossos clientes, se você pega, mais uma vez, clientes da nossa faixa etária, de pessoas de 35 a 45 anos, o que vai fazer diferença na vida dessa pessoa, principalmente caminhadas de longo prazo, atingimento de objetivos, está muito mais relacionado ao comportamento dela. A gente cansa de falar isso até nos outros episódios do podcast. Então, você imagina, eu mostro lá para esse cara, olha, para você ter sua independência financeira aqui daqui a 20 anos, 30 anos, invariavelmente, você precisa ter rentabilidade no seu patrimônio, mas você precisa, acima de tudo, ter a capacidade de acumular recursos. Se você perde essa capacidade de acumular recursos, como é que fica? Muito provavelmente, essa conta não vai fechar, você vai ferir sua independência financeira lá na frente, você vai dilapidar seu patrimônio e você vai incorrer numa questão que ninguém quer, que é diminuir o padrão de vida. Ninguém trabalha, ninguém vive para destruir, só para construir. Então, eu acho que quando a gente fala de seguro de vida, quando a gente fala de blindagem patrimonial, gestão de risco, a gente fala, acima de tudo, de proteger os objetivos da vida desse cliente. A gente sempre fala que dinheiro é insumo, é um meio, mas para que você junta dinheiro? Para que você quer prosperar? É para botar meu filho para estudar? É para eu ter uma boa casa? É para eu viajar cinco meses por ano? Mas eu tenho que me manter ativo com a minha máquina saudável para eu conseguir fazer isso. Então, o seguro vem justamente como um instrumento de proteção e de garantia para que os teus objetivos de vida não escorram pelos dedos, entendeu? Eu acho que isso, conceitualmente, é o mais importante. E a gente tem que entender também que o seguro não é para ser olhado como uma despesa, né? Isso realmente faz parte, porque é um instrumento que em D0, de imediato, você adquire aquele capital segurado. O nosso ano que você faz, você traz essa analogia do nosso momento? É, o cliente, ele pode dizer, olha, eu vou conseguir formular esse patrimônio, se eu pegar esse valor de mensalidade, anuidade, e se eu colocar num fundo XYZ, eu vou conseguir mais dinheiro. Mas até ele conseguir juntar o montante necessário, olha quanto tempo passa. E aí o seguro, ah, mas a previdência, o investimento aqui, o seguro em D0 é a compra de capital segurado. É a garantia de que se algo acontecer, os beneficiários ou o próprio cliente tem aquele valor calculado para utilizar, se necessário. Sim, até Silvia, eu acho que assim, fica um pouco redundante, mas acho que a gente tem que trazer um pouco mais, talvez aqui falando, dando exemplos. Então assim, quando você fala que eu estou pagando, sei lá, R$300 por mês seguro, né? Com a minha idade, hoje eu tenho R$32, viu, João? Deixa eu ver, eu tenho R$32, hein? Então assim, eu estou pagando ali R$300 por uma cobertura de talvez R$1 milhão, né? Que se a gente olhe no longo prazo, os mesmos R$300 para virar R$1 milhão, é algo que vai levar anos. Exatamente. E é algo que, eu sempre, sempre que a gente fala de seguro, eu lembro também do Mazelli. Sempre que o Mazelli ia apresentar planejamento financeiro, ele dava o exemplo do, nós somos lá de São Paulo, né? O Mazelli, e aí ele dava o exemplo para os clientes de, ah, você está andando ali na Faria Lima e é atropelado por um patinete. Camarindo da Faria Lima para o senhor. Não, mas o negócio de tudo é você ser atropelado por um patinete, né? Não, ser atropelado por um patinete. E aí você perdeu a sua capacidade de trabalho, sei lá, ficou afastado, coisa do tipo. E aí entra a história da compra do capital antecipado, como você coloca. Eu acho muito legal essa analogia, sempre que você traz isso, eu acho que elucida muito bem o que realmente é o seguro, né? Sim. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti